Olá, boa tarde para você que está assistindo Caminhos do Coração. Começa agora mais uma edição do Jornal da Record. Irã tem o terceiro dia de protestos. Manifestantes acusam o governo de mentir sobre queda de avião. É lei. Depois dos canudos, São Paulo proíbe copos, pratos e talheres de plástico. Veja agora o Jornal da Record. Oferecimento Agora. Investir transforma incertezas em planos. Invista com a gente. O médium João de Deus foi denunciado por crimes sexuais contra mais duas vítimas. A Revana Oliveira tem os detalhes pra gente. Outras duas pessoas também foram denunciadas. Boa tarde. Boa tarde, Camila. Foram denunciados dois guias que faziam o transporte de fiéis para a Abadiânia. Esses crimes aconteceram de janeiro de 2009 a janeiro de 2011. Esses guias vão responder pelo crime de abuso sexual, assim como João de Deus. O médium está preso desde dezembro de 2018 e já responde, já foi condenado pelos crimes de estupro, posse ilegal de arma de fogo e corrupção de testemunhas. Camila. Obrigada pelas informações. E a polícia identificou mais um lote contaminado da cerveja, que pode ter relação com a internação de 11 pessoas em Belo Horizonte. A gente vai falar com a Gisele Ramos. Boa tarde, Gisele. Quais substâncias foram encontradas? Ei, Camila. Boa tarde pra você. Boa tarde a todos. O Instituto de Criminalística encontrou dietilenoglicol e monietilenoglicol no tanque de resfriamento da fábrica e também nas garrafas recolhidas na empresa. As substâncias são usadas no processo de refrigeração da cerveja. A polícia investiga se o consumo de cerveja tem relação com a internação de 11 pessoas. Exames de sangue de quatro vítimas deram positivo para a presença de dietilenoglicol. Hoje, a vigilância sanitária começou a recolher as garrafas que estão nas casas dos consumidores. Camila. Obrigada. O presidente Jair Bolsonaro antecipou a volta para Brasília depois de alguns dias de descanso no litoral de São Paulo. Boa tarde, Clébio Cavagnoli. O presidente já chegou por aí? Camila, boa tarde a você e a todos. O presidente acaba de chegar aqui ao Palácio da Alvorada, a residência oficial onde ele mora com a família. O Júlio Rodrigues, nosso cinegrafista, inclusive vai mostrar aqui ao lado. A comitiva encostou, o presidente desceu do carro e nesse momento cumprimenta aí alguns dos seus apoiadores. É comum, Camila, inclusive, isso sempre acontecer. Toda vez que o presidente chega e sai do Palácio, muitas pessoas se reúnem aqui, muitos turistas, para cumprimentá-lo. E ele sempre faz isso, sempre para para conversar com essas pessoas, para tirar foto com elas. A gente aproveita para informar que o presidente decolou em São Paulo, de Congonhas, por volta de três horas da tarde. Ele se deslocou de Santos até lá de helicóptero e depois veio no avião da Força Aérea por volta de três horas. E deve passar a tarde aqui no Palácio da Alvorada, sem compromissos oficiais. Esta é a segunda vez que o presidente antecipa o retorno, depois de dias de descanso. Volto com você, Camila. Obrigada, Clébio. Milhares de pessoas foram às ruas no Irã no terceiro dia seguido de protestos. Herbert Moraes, muito boa noite para você. Quais as reivindicações? Boa tarde, Camila. Os iranianos pedem a renúncia do líder supremo, Ali Hamenei, além de chamar o líder supremo de mentiroso. O Irã admitiu que derrubou o avião, que matou 176 pessoas por engano, e disse que não está reprimindo os protestos. Mas testemunhas dizem que a polícia abriu fogo contra os manifestantes. O líder do grupo Hezbollah, Hassan Nassaralá, jurou vingança pela morte do ex-general Kassim Suleimani. Analistas temem que o grupo possa se vingar contra um ataque contra Israel. Camila. Obrigada, Herbert. O prefeito de São Paulo, Bruno Cova, sancionou a lei que proíbe estabelecimentos de fornecer utensílios plásticos descartáveis. Boa tarde, Daniela Salerno. Qual é o valor da multa em caso de descumprimento? Boa tarde, Camila. Você e a todos que nos acompanham. Olha, a multa pode variar de mil a oito mil reais, mas as penalidades não param por aí. Pode chegar, inclusive, ao fechamento dos estabelecimentos em caso de reincidência. Então, a gente está falando que agora vale o seguinte, copos, garfos, pratos, todo tipo de talher ou de utensílio de plástico deverá ser substituído, trocado por materiais biodegradáveis ou reutilizáveis. E essa medida vale para todo tipo de estabelecimento. Então, a gente está falando de hotéis, de bares, restaurantes, padarias, inclusive clubes noturnos ou mesmo locais que alugam para festas, como festas infantis, por exemplo. Os estabelecimentos vão ter o prazo de um ano para se adequar a esta norma. Camila. Obrigada, Daniela. Boa notícia, então, para todos nós. Chega ao fim esta edição do Jornal da Record. Continue com o Caminhos do Coração. Um bom fim de tarde para você. Tchau, tchau.